Baixar um pouco o som Assim eu acho que tá bom Valendo hein, valendo hein Não preciso nem dizer pra que eu tô torcendo né Não preciso nem dizer pra que eu tô torcendo Se você não sabe pra que eu tô torcendo Vou nem falar nada não mano Aparentemente é o Mihomet Caralho, é o Raid que eu dou esposa mano Humilhante, humilhado Começou mal hein Caralho, parece até o TGR, perda do junte fraco Aí ó, já falei Chute magia é técnica Não é apelo Aparentemente o nick do Shell High no PS4 É Kambi 0506 Começamos bem hein É nossa hein Tem mais ninguém não hein Vou baixar mais um bocadinho aqui o som Que eu tô achando que tá alto pros senhores aí Começamos bem hein Já temos duas barras Pra cima dele, Nikito Pra cima dele, Nikito Toma aí ó Punição Aguenta não Aguenta não Aguenta não Vai jogar com a 14 Vai jogar com a 14 Vai fazer como o Niro que corre sozinho Vai Aqui não é pra você não meu querido Aqui você não aguenta não Aqui você não aguenta Isso que é perigoso hein Cuidado Nikito Cuidado Aí ó Punição papai Punição Vou até assistir o justiceiro hoje Na moral Toma aí ó 3 por 1 pra começar Toma aí ó Respeita Não tenta não Calma 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 Não se empolga não Não se empolga não Olha o coração Bobai Aí Se encontrou 3 por 1 né mano Tava certo 3 por 1 Tava escrito né Olha eu consegui aí Meu querido Caio Cesar Nunes Tamo junto Os pais críticos vão dizer Mas Xauhai não era em Taiwan Pois é mano Mas eu não tinha bandeira Então não vai em Taiwan Esse moleque é perigoso aí ó Ai meu Deus do céu Já tirou 2 o capeta do boneco É o capeta mesmo o boneco né Tá endemoniado né Não mas agora é o Q2 Q2 não vai dropar não né Isso Calma 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 É só quanta emoção Aí caiu Aí ganhou Aí é Aí é Aí é Aí é Aí se perder Eu desligo Fecho a live E acabou Vocês quer que eu traduzo pra vocês Quer que eu traduzo aí O que o Borita falou Se quiser eu traduzo Mano Como esse verbo na cadeia Sai daí Pim Porra É Aparentemente É o meu match né Pra quem curte ver aí ó Uns bonecos batados Uns bonecos meio Tá ligado Lunáticos Aí ó Joy Hulk Daimon Ha O Daimon só tá ligado né Shaohai não gosta de Daimon não mano 2x0 Posso marcar Calhar como é que é Já posso marcar já O nome disso é meu match mano O trio que eu Eu acho né Não tenho certeza O trio que o ganhador escolhe O cara que perdeu tem que escolher Ou é o contrário Não sei Tem que ver quem escolhe primeiro Pra gente ver Vamos prestar atenção Porque eu também não sei não Só desse Só assisto Os caras tão jogando A lá Copa 2000 né Caralho Punição hein Nossa Puniu de novo Quase Baulito tá jogando Bom Seguiu né Aí é Cacau Aí é Nóis hein Aí Show é Brasil hein Coração Cacau Boa mano Boa filho A boa A boa Coquim Coquim Ai não Ai não Salve boss Seja bem vindo mano Caralho na moral Que como Que comeback hein Que comeback papai É nosso Hoje tem Salve Hoje tem Uou Uou Quanta não Shao Hai de Daimon Quanta não Aí Fala dele É como eu disse Shao Hai é muito bom De Daimon É É Você faz uma doideira Dessa e quer que o cara Não te garra Rapaz que briga feia É um Daimon versus o Ralph É só chute Véi Oh Pegou Aí 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 não dá Como eu disse Telegalmente O Shao Hai Era muito bem De Daimon Com uma experienciazinha Brinca na 98 Então Eu nunca Só que que queira Daimon dele Aí não Aí não Aí não Aí não Aí não Aí não Errou Zinkei hein Zinkei hein Aí não Aí 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 Ele aproveitou né Não sabe 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 Aí é nóis Nossa Você vai perder Com o Daimon Desse 3x1 No reverso Puta que humil Pariu Você joga com boneco Véi Aí madeira Você fala que Daimon é ruim A 2002 Lembra né Aí ó A ruidade aí Cadê A gente nem viu Quem escolheu primeiro Como é que foi o bagulho Gosto de melada de qualidade Agora fodeu né Agora Agora meu coração vai lá em cima Se um Dio incomoda muita gente Imagina em dois Paulinho O senhor não vai perder com o seu Dio né Não Dio não dá não Aí ó Humilhado Ai meu Deus do céu É É Erra mesmo Burro Animal Tem nem como torcer nessa luta né mano Torcer pro Jun O cara é que tem que entrar ao game Caralho O Jai também joga com todo mundo né velho Ô chinesinho desgraçado velho Caralho Você vai ser Porra Mas você boneco irmão Não Carta 130 de defesa Caralho Caralho meu Joga nesse perigo Joga nesse perigo Aí ó Vai abaixo de novo Abaixo agora Boa Isso Pune Aí caralho Porra Esse boneco é muito forte velho Tá até engasgado Bebe água Bebe água Dá pra nós Dá pra nós Ainda dá Não dá não Pulou Pulou porra nenhuma Aí Aí Pra que essa porra Opa Agora Podia até completar O completo Ele é com o Hollywood Porra jogo Rapazê faz direito Aí isso Esse gancho aí é bom Esse gancho sai errado direto Você vai pular pra trás Aí sai o gancho Aí já pega no cara Muito bom Aí Nicarira Ganhamos Nicarira Nicarira filho Nicarira quer dizer que ganhamos A distância com a mulher tá Como é que pega em mim Porra Como é que isso pega Caralho Não tem limite não Essa merda não Já tá Mano Que que é Salve boneco Eu sou o vilheiro Do meu vídeo Ô meu parceiro O que que acontece É que às vezes Aparece um monte Bote maluco Tá ligado Aí a gente tem que bloquear Mano O chat Aprendi no canal Dos caras maior Tá ligado Até agora A gente não fez uma tensão Em como é que é O miro match Quem escolhe Quem ganha ou quem perde Amigo Deixa eu começar Pra você jogar também O jogo é seu Pra você que comprou O meu e o seu Eu não posso jogar Tudo quanto fosse assim A gente tava fudido No universo Olha foi meu net não Desistiram hein Cada um por si Virou pessoal Virou pessoal O negócio agora Vamos lá Vamos lá Ah, mas o Baurila tá de trio, meu irmão. O Shanghai tirando esse Ralph aí e só botar a pula. Opa, abriu a cerveja lá, Baurila, hein, você abriu? Abriu, só. Abriu lá, hein. Aí, é nóis. Por que você quer que esse Ralph aí, Shanghai? Você tá vendo a cabecinha jogar, véi? O Shanghai é inspirado no Brasil, hein? O Shanghai é Brasil, hein? O Shanghai é Brasil, meu irmão. Tá inspirado. Olha aqui que eu tô inspirado, véi. Eu copio isso tudo, não funciona nada. Ó, ó, ó. Posicionamento. Ó, ó. Tudo dando errado, igual o meu. Toma. Me desespera. Vem pra mano, não. Vem devagarzinho, vem devagarzinho. Ai, caralho. Hum, era rasteira, né? Era rasteira, olha o gapzinho. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Rapaz, na moral, ou o Shanghai é muito bom enxergando as paradas, ou ele fica amostrando o botão quando ele tá apanhando, tá ligado? É porque toda vez que ele tá apanhando, ele acerta o Holyrook, velho. Tá ligado? Do primeiro gapzinho que o cara erra, o Holyrook vem, velho. Não é possível, mano. Calma, 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 calma. Calma, Ligiro. Calma, Ligiro. Calma. Isso. Calma. Não se abala, não. Não se emociona, não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Lamentável, mano. E esse topo quadrado inteiro? Os caras estão jogando com esse topo tá bom não, mano. Chau, não é Brasil. O 3x2 vem, hein? O 3x2 vem, hein? Isso! Aí é um, aí é um, aí é um, mano. Rapaz, eu tô jogando nesse mesmo setup, hein? Já vi que funciona, hein? Já vi que funciona. Um fake jumpzinho, tá ligado? Chutinho, frente, chutão, quebra-barra, magia. Nossa senhora, mano. Já vi que funciona. Se pegou no Shao Hai, pega no chat. Se funcionou no Shao Hai, com certeza pega no cara do chat e joga no dedo. Olha esse Q2 do Shao Hai, tá matando, né? Não, assim também não. Vai, é bom sair. Aí, ó. Magia, magia, magia. Técnica. Calma, 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 calma. Meio lá, meio lá, isso. Meio lá, meio lá. Percel. Não, filho. Faz logo mais. Aí. Aí. Não, 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 o cara não erra. Porra, você vai pular no cara, tá no mar com essa desgraça. Não erra? Porra, tomando meu... E agora, hein? Porra, tô sentindo, hein? Aí. Opa! Puta que o barilho! Vai ser... Já falei no vídeo passado, mano. O Zuru Buu, quando tá azarado, é de baixo, cagando em cima. Caralho, o Kadesh tá com um cabunhão, né? Puta que o barilho, tô falando, mano. Quem receca esse cross-up de Kadesh com o boneco em pé, meu irmão? Puta que o barilho, mano. É, foguei. Opa! Enxergou ele. Caralho, o cara não dá um vacilo. O cara pune tudo. A gente fica menos dois e o cara pune, velho. Puta que o... Caralho, sai de cima. Cadê? Porra! Aí, desgraça, né? O Moroso. Porra, velho. Desvia, filha da puta. Desvia essa merda. Esse botão não serve de nada, não, desgraçado do caralho. Tiramos três por um, hein? Tiramos três por um, hein? Não, não, não. Não, não. Agora! Caralho! Porra! Grampo não! Parecendo eu, caralho! Aí, aí. É foda o cabo a ser ruim, tá ligado? O foda o cabo a ser ruim é que o cara sempre cria uma esperança. Uma falsa esperança, na verdade. Você acha que vai conseguir ganhar, mas você não vai ganhar, velho. No fundo, no fundo, você sabe que não vai ganhar, velho. Aí, olha o bagulho do meu coração. O aparelho, velho, travou, né? Mais ruim. Você vê? Travou, né? Aí, ó. Agora, caralho, morreu. Sempre bem, pode ver. Tá escudo? Meu amigo! F! F furios! É, tá isso mesmo, meu irmão. Sempre bem, pode ver. Caralho, é que seu... ...dolhanho! Seu atório! Quanto azulada o bagulho já deu, bichar? Conta aí, quantas azulada. Conta aí, quantas azulada você já deu o bagulho te dando. Aí, entendeu? Aí, faz o inicial. Ei, meu, ei, 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 ei. Tchau, raio, é Brasil. Feijão com arroz mesmo, velho. Aí, foda-se, né? Ele não tá nem aí, velho. Ele faz o basicão mesmo, velho. E é o 3x1, velho. Caralho. Nós tiramos o 3x1 passado? Tiramos, né? Opa! 3x1, caralho. 3x1 na cadeia. Aí, caralho. É o Maggião mesmo, Maggião. Maggião quer ter paroufas que... ...itaionei, sei lá. Aí, ó. O que é o básico que ganha jogo? Eu quero ver, eu quero ver... ...show pirotécnico. Eu não vou poder fugir do piano. Aí, ó. Aí, ó. Funciona, meu, você tá aqui. Eu sabia que uma vida é copiado. Tá saindo não, né? Como, né? Isso, respeita, viu? Viu ele falando? Respeita, papai. Caralho, o coração tá com o homem. Tá indo, hein? Não, meu Deus do céu. Já pra nós. Ó, tentou, forçou a barra. Não deu. Tentou, não deu o garrão. Agora sim, grevezinho. Cura na... Ah! Trau, hein? Tuprão! Maquina campeão! Bendíssimo. Ganhamos, né? O 4 vem forte. O 4 vem, papai. O 4 vem, papai. Respeita, presente, mano. O Robicho é bom mesmo, pô. O Robicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Eu sou humilhado do meu vídeo. Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Tô ganhando. Magia, 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 magia. Tá ligado? Parece um brinco de Pokémon. Rádio. Rádio! Só dele, pega! Rádio. Rádio não era Rádio, não, mano. Rádio não era Rádio, não. Olha, no 2 de OCD. Nossa, agarra, vem cá, meu Deus, mano. Caralho, o Balneiro também é Brasil, mano. Rádio. Será que eles estão assistindo o Cabecinha, velho? Sei não, hein? Esse giz do meu like, vem no meu canal. Quase é, me respondeu várias vezes no Facebook. Trocou uma ideia. E descobri até que o nome dele é William. Sei não, hein? Olha, olha. Aí, ó. Mesmo macete. O nome dele é William, porra. É, o link do Facebook, né? Facebook.com.br É, o papai manda no inglês. Aí. Eu tô achando que esses caras estão assistindo o Heiser. Esse monte de torneio aí que o Fabio Filho tá organizando aí. Todo dia tem um torneio. Bom, linda, você pode até perder. Mas não com o Pio 2 do Shao Ryan. Você pode perder. É normal. Eu sei que é normal perder. Eu que o diga, né? Eu e o Han aí. Mas você não pode perder pra esse Pio 2, né? Isso aí é inadmissível. Aí. Isso aí. Isso aí. Bota o jogo. Bota o jogo. Isso. Aí. Isso, porra! É o Ryanão faropa, né, velho? Pelo menos tudo perdendo. Pra esse Pio 2 aí, não. Não. Quarta a quatro, bem como quarta a quatro? Essa porra. Um erro aqui, não é só eu que erro não, hein? É isso, vai, 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 faltou nessa tomar magia, vai atrás dela, trouxa, eu faço isso Olha lá, a cabecinha, né? Essa esquivada aí foi a lá que é a gama, né? Aí, ó, essa aí foi a lá cabeça Errei, dá outro Pode confiar, confia, benefício do que o Dima Dá outro, dá outro Ah, mano, tá assistindo nóis, pô, vai Na moral, Nicolai é Brasil, parceiro Nicolai é Brasil, porra Você gosta do rapzão, né, bolatão? O cara joga, todo mundo joga esse P.O.2, né, ô? Você tá com a tua cabecinha aí, ó Disse tudo, mano Nicolai, eu sei que você vai perder essa ficha porque você tá sofrendo Mas não pra esse P.O.2, hein? Esse P.O.2 você tem que humilhar Ai, fudeu Ai, 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 não, ai, não, ai, não Doeu Nossa, senhora É, né? Nem o Paulista acreditou, velho, ó Caralho, pegou tudo, hein, velho Pegou tudo, hein Ó Doinho, hein Ah, meu Ó Eu sou o milhão do meu vídeo Salsa, né Nem eu tá acreditando, mano Porra, nem eu fiz aí, que é o High by Match essa É isso aí, né, Nicolai Fazer o quê, né, mano É, falou que não tá funcionando não Você tá pelo cabecinha, vai jogar que nem ele joga agora, hein É, não pega não, opa Olha aí a sobrevida aí, ó Até a loucura foi a mesma Rapaz, eu vou falar pro Laoyakami fazer uns vídeos Mostrando os apelos que a gente fica positivo, tá ligado? Porque eu quero só bater, eu não quero apanhar Tá ligado? Eu quero botar uma pressão onde eu, quando eu fizer uma cagada Eu ainda consigo defender, mano Vou falar pra ele Ele vai ganhar um pegar o Junior aqui, né, cara Negativo lá não existe, não É só no moleque que é positivo, né É só não, né É, você não acredita, né Aí, ó O cara fez o combo de copo 98, né Você acha que ele tá pra brincadeira? Você acha que ele tá brincando? Aí, ó Dropou, dropou, dropou Aí, paropou Paropou, toma, é Caralho, o teu dois mamões tá batendo mais que o Geek, mano Aí não dá não, maldita Aí fica difícil torcer pra você, mano Já estamos perdendo, porra Tava ganhando Reage, Ligito Aí Desgraça Isso, isso, ele não pega a minha não Aqui, ó Ele fala assim Puta que pariu, a do cara pega e a minha não Fica ouvindo, ó Ó, ele falando, ó Puta que pariu, a do cara pega e a minha não Ó Tá comendo um fadangão lá, hein Tá comendo um fadangão lá também, que eu vi É, que eu ouvi, né Foi Não, 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 não Vai Toma, toma Eu me tolo de caramba, ó Eu me tolo de caramba Fica 10, meu Tiro aqui, ô Nem eles e Chris, já é, mori Oi Eu não tenho paciência pra esse jogo aí não Fica 10, não Não consigo não, velho Agora O boneco que eu tô pensando Seriamente em trazer pra minha vida É a King, hein Puta que pariu Que boneco forte, velho Cara, o cara não chega, velho Como é que foi o baldino dessa vez Ele é jogando até o Choward fazendo o rojinho no lugar do baldino Caralho Aí, imagina É técnica, é técnica Esse não é apelo Boa, vamos perder A gente tá bem vi Que tá no jogo Boa, agora ganhou, velho Essa é a espada A gente tá bem vi Tá na hora do um Choward aí, hein Paulina Tá na hora do um Choward aí, hein Sem ser esse Choward, você entendeu, né É um Chow, Choward Errou, hein Errou o Chinesinha Chinesinha, hein Piava a Juba, hein Aí, não erra O Horyuk, velho Faz o Horyuk O pior Horyuk do jogo, velho Porra, faz tempo que eu não vejo O Horyuk Porra, faz tempo que eu não vejo Porra Porra Aí, não erra Humilhado 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 O cara podia matar você do jeito, tá ligado, o mais simples possível O cara preferiu te acertar o bambu Você foi humilhado, Riquito Você foi humilhado O cara podia matar o senhor da forma o mais simples possível Ele preferiu... É, é o caralho Você avisa, não avisa, não avisa sua mãe que não avisa Aí, caralho Ó, 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 ó Caraca, ó, ó, ó Aí, ó lá Tô cansado de ser enganado, velho Eu tô cansado de ser enganado, velho Saludos, amigos, R-Punk Seja muito bem, menino Como está? Boa noite 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 Aqui é o Rai Brasil, muito fuerte, muito forte, é o todo fuerte. Pra você ver, né, mano, o cara é melhor do estilo de bater no Brasil, mano. Ai, ai, no bagger! Oh, oi, oi, no bagger! Oh! Entende? Agora! Niqui do Brasil! Já ganhou o espanhol, né? Ai! 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 É! 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 Tá dando pra nós, não, hein? Tá dando pra nós, não, hein? Eu tô cansado de ser enganado, velho! É o cabecinha entregando no Brasil! É o DIPOLINE entregando no Taiwan! Eu não aguento mais, não, velho! Eu não aguento mais, velho! Eu tô cansado de ser enganado, velho! Dá um salve do seu Rony Hug, velho! Ai! Hã? Vai, não! Não! K.O. Wiena! Não! Nós não poderíamos pelear, mas eu não sou muito mal. Eu só gosto de fazer comas e muito forte. Que não vai! Que daigo, hein? Que daigo, hein? Porra, pegou, velho! Isso, isso, pressa nele! Isso, paciente! Ah, toma no cu! Você enxergou isso aí como, doido! Ah, se fudeste! Porra! Aonde que você enxergou isso aí, maluco? Aonde, aonde, aonde? Porra, na moral, moleque! Caralho, o cara enxergou, velho! Ai, vai tomar no cu, meu irmão! Ai, vai tomar no cu, meu irmão! Tô falando, esses chinês aí não brinde serviço não, meu irmão! Ai, erra mesmo, ziquei você na olhada! Aí, ó! Duas chances, bolinho! Duas chances, porra! E aí? Duas chances, ai, vai tomar, ó! Isto, né? Tô falando, tá? Trói o cão. Tão zoomar! E aí? Trói o cão. Tchau, tchau. Tchau. Olha o chat, você recebeu o Beats no canal. Opa, valeu, Rino. Obrigado, amor. Aí, o que eu falei? Você mandou um vídeo e o povo entrou ali. Caralho, amigo. Na moral, você preveu o futuro, Rino. Aí, bom ali, tem... Ah, esse Nikito não dá não, velho. É. É o caralho. Oh. Aí, o que eu falei? Aí, do nada é um reino, olha. Aí. Ah, meu senhor. Tomamos fé aí, amigo. Pelo menos foi de zero, né? Oh, Xauhai. Deve estar rindo agora. Deve estar trocando ideia no chat essa hora em rino, né? Cheguei safado. Tá batendo no Nikito. Obrigado, Rino. É nóis, moleque. Fortaleceu muito a fúria. Tamo junto. Próxima enquete é o Colossus. Todo domingo, mano. Todo domingo. Rectizinho aqui na fúria, tá ligado? Não sei o que tá sem essa brincadeira aqui. Todo domingão, beleza? Não sei o que tá sem essa brincadeira aqui. Caramba, elastrou, mané. Xauhai, elastrou, mané. Elastrou, mané. Elastrou, mané. Elastrou. Tirou bagunça. Não merece nem o meu Fandamos, velho. Você não merece nem o meu Fandamos, velho. Você não merece o meu Fandamos, mano. Quem toma o sacão do Raul, velho? 2021, bravo. 2021, mané. O cara tomou mesmo, velho. O cara... Eu sou um milhão do meu vídeo. Como é que defende um cara assim, velho? Como é que defende um cara desse agora, velho? Não dá não, família. Não dá não. Como é que defende um desgraçado desse, velho? Ah, mano. Não dá moral. Ah, velho. É. Mano, ele defendeu, velho. Velho. Uau, velho. Desvia, filha da puta. Desvia essa merda. Esse botão não serve de nada, não? Não, desgraçado do caralho. Ele defendeu, velho. O socão, velho. Velho. Ele defendeu o socão do Raul, filho, velho. Mano, ele defendeu o Brasil. Ele defendeu. É. Porra, não dá não, velho. O cara bate de todo... De todo jeito. De todo jeito. Acaba o jogo, juiz. A pita. A pita, juiz. Pela parte dela. Mas que distância que a mulher tava. Como é que pega em mim, porra? Como é que isso pega, caralho? Não deslimite, não, essa merda, não? Caralho, amigo. O cara defendeu o socão do Raul em 2021. Fica difícil, né? Perder um cara desse, velho. Cara, eu não acho, velho. Caralho. Caralho, perdi o tesão do Maulito agora, velho. Olha, dá uma roubada, né, mano? Vai mais uma, pelo menos 50%. Caralho, caralho. Nossa, ainda bem que ele não sabe fazer roi-roi, né? Ainda bem que ele não sabe fazer roi-roi. Pelo menos mais uma, né, velho? Pelo menos mais uma, família. Tchau, Raiz. Nossa, se ele tá se adaptando ainda, imagina quando ele se adaptar então, né? Fudeu, né? Aí, aí lascou, hein? Aí você me desanimou, né? Tchau, Raiz joga no PlayStation 4 desde 2005. Nem sei se GPS 4 2005. O 24 já tá acostumando ainda. Daqui a pouco, sabe o que ele tá no Joyzinho também? Tá no controle, né? Caralho. Quando o God fosse assim, ele tava fudido no universo. É, mano. Foi uma surra de pau-mólico, hein, velho? Olha, velho. Olha o Shao Hai, velho. Nem joga de Jun, velho. Não é possível, mano. Nem joga de Jun e tá fazendo esse estrago, mano. O que aconteceu, mano? O cara tomou o socão do Raul de 2021, velho. Nem quando saiu lá na Copa, não foi porque é 97 que essa porra veio? Nem quando veio na Copa 97 a galera tomava, velho. Quem tomava queria nem o especial, velho, só, velho. A staat-se! feel-me queri, feel-me queri, feel-me queri, feel-me queri! って 元аксani, P nope, dire Nin mode, ți-maoAD, ți-maoAD! tipare tipare Mas o cara, mas tudo dá errado pro cara, velho, tudo dá errado pro cara, velho, já era, né, perdemos, né, velho, ainda bem que o Daniel não veio assistir, né, ele amizou pra caralho, né, velho, o que a gente ia ganhar, velho, ainda bem que o Daniel não veio, né, o Daniel viesse aí, o Daniel fazendo isso aí dentro do soco, como eu estava, nossa, mano, será que dá mais uma, 10 a 6, 9 a 6, dá mais uma, dá não, né, velho, 4 bar, ele vai combar, velho, aí, ele é boca desgraçada, velho, Ah, eu não sou ninguém da Seu, aí, perdemos o Brasil, entregamos, né, velho, entregamos, velho, entregamos de novo, né, mano, 10 a 5, velho, Ah, fica difícil torcer pro Nikita assim, velho